Música Para dizer que tu és o Senhor Os inimigos se amam Os povos se curmam As boas se abrem As boas se levantam Para dizer que tu és o bem Para dizer que tu és o Senhor O que eu venho é sempre perto Que mano em misericórdia Justiça, igualdade Vontade, vividade A tua igreja te adora 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 Música Para dizer que tu és o bem Música 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 Música